O presidente Otávio Prachedes visitou nesta quarta-feira as instalações da nova Secretaria de Processamento Unificado, a SPU. O juiz coordenador da Secretaria, Hélio Pinheiro Pinto, nos disse que o judiciário alagoano, a partir de agora, entra na vanguarda. Ela terá esse objetivo de, no ambiente unificado, cumprir todos os atos processuais determinados por todos os juízes do Estado de Alagoas. Ou seja, vamos ter um ambiente em que os servidores vão se reunir e cumprir todos os atos processuais dentro dele. É o futuro do judiciário atendendo a um princípio constitucional, que é o princípio da razoável duração do processo. Ainda segundo ele, com a criação da SPU, o judiciário vai ganhar em economia de recursos. Isso gera uma economia de recursos gigantesca, mas, principalmente, isso aumenta de forma exponencial a produtividade dos servidores. Para poder centralizar todos os trabalhos, foi necessário adaptar todo o sistema. Trabalho que foi realizado em 30 dias pela equipe de TI do Tribunal de Justiça. Basicamente, foi remodelado o fluxo de trabalho do sistema SAGE, readequado também para as três unidades que estão adentrando para serem servidas na SPU. E eu acho que o trabalho ficou a contento. A inauguração da SPU acontece no próximo dia 18. É esse trabalho que vai dar correspondência a quem precisa do poder judiciário, porque vai agilizar as nossas atividades.